Bom dia a todos, agradeço o convite e cumprimento os presentes na pessoa do professor Marcelo Roberto, o professor Carlos Davi, que é meu orientador do mestrado. Pessoal, basicamente aqui nós vamos compartilhar um pouco da nossa experiência no TRT21, com o painel de inteligência, que é uma ferramenta que está integrada dentro de um processo de trabalho que nós criamos por meio de um projeto, acompanhado pelo escritório do projeto TRT21. E basicamente esse processo que nós criamos, chamado monitorar litigância anômala, é um processo de trabalho que visa lidar com dois riscos relacionados à prestação jurisdicional. O risco de demandas que venham a se tornar inefetivas na execução judicial, ou seja, a parte beneficiada com provimento jurisdicional, mas não consegue concretizar essa sentença na fase de execução. E também o caso da litigância predatória, que a gente não tem tempo para discorrer sobre litigância predatória, mas partam da premissa de que é o uso abusivo da prestação jurisdicional para se obter uma finalidade ilícita. E tudo isso está dentro do contexto que a doutora Natasha falou há pouco, o contexto de litigância em massa. Nós temos 80 milhões de processos tramitando no judiciário, e nesse sentido as soluções de alguma forma precisam lidar com esse fenômeno, a litigiosidade de massa. E aí a nossa sociedade é potencialmente litigiosa, por si só, toda sociedade tem essa potencialidade, e naturalmente estamos inseridos num contexto cultural de descumprimento deliberado de obrigações civis. E tudo isso deságua no poder judiciário. E durante a nossa atividade, desenvolvimento do projeto, e a nossa atividade profissional, juntamente com colegas de outros setores, da CETIC, da DIPAC, Divisão de Precedentes e Ações Coletivas, a colega Juliana está aqui, acho que Delgado também está aqui, participou diretamente, sempre nos angustiamos muito, especialmente com essa situação, do famoso ganhou, mas não levou. A parte recebe a sentença, mas não consegue concretizar aquilo. E aí a praxe demonstrou que quase sempre a gente chega tarde, quando a gente fazia investigação patrimonial, fazia toda aquela checagem, a gente identificava que aquele patrimônio que ainda existia, ele foi sendo dilapidado durante a tramitação processual. E aí essa mesma praxe nos demonstrou também que esse fenômeno, o colapso financeiro das empresas, ele era sempre, normalmente ele é, pré-enunciado por um, vamos dizer assim, um estouro de processo, uma grande quantidade de processos ajuizados. E aí veio a questão, por que nós não nos antecipamos para detectar esse estouro de processos no nascedor do processo? E a partir daí, passarmos a monitorar essa situação. Obviamente não temos condições humanas de fazer trabalho para mapear todas as situações. Mas dentro desse processo que nós construímos, a várias mãos, elegemos alguns aspectos, como a relevância social, a relevância econômica, a quantidade de pessoas impactadas por aquela situação para definir casos específicos a serem monitorados pela Comissão de Inteligência. Então, faça apenas essa contextualização para que possam entender em qual contexto está inserido o painel de inteligência. E aqui faço também uma referência aos colegas do TRT4, né? Esse painel, ele foi fruto de uma viagem que fizemos ao Rio Grande do Sul para estudar um pouco mais de litigância predatória e na oportunidade, o colega lá, Geraldo, que é o secretário de gestão judiciária, nos apresentou também uma ferramenta que eles utilizam lá, bem interessante. Então, tudo isso foi fonte de inspiração para a consecução desse trabalho. Então, como eu havia falado, nós estamos nesse contexto de estímulo à litigiosidade. Procure os seus direitos. Ganhou, não levou. Chegamos tarde. Então, lidando com todo esse contexto, chegamos à conclusão, precisamos acompanhar a situação. E vejam só, são dois riscos que colocam em xeque a imagem do Poder Judiciário. Então, isso aqui também está ligado com gestão de risco relacionada à atividade judicial que tem a impressão que ainda engatinha no Poder Judiciário. A gente tem um nível de gestão de risco muito acentuado na área de tecnologia da informação. Na área judiciária, a gente ainda não tem tanta maturidade, mas, de qualquer forma, já damos aqui passos nesse sentido. E aí, eu trago aqui para ilustrar exemplos de fatos que indiciam o iminente colapso econômico das empresas. Começa a questão fiscal, fica complicada, aumento de demissões. E aí, a gente entra nesse tópico. Grande fluxo de reclamações trabalhistas. Então, quando a gente tem uma situação atípica, a gente já acende o alerta para fazer esse acompanhamento. E aí, inicialmente, a gente tinha, basicamente, como o escopo do projeto e da ferramenta monitorar esse aumento atípico de processos contra devedores específicos. E aí, depois, no ano passado, veio a diretriz estratégica número 7 do CNJ que determinou os tribunais que se preparassem para monitorar, diagnosticar e tratar casos de litigância predatória. Então, a gente ampliou o nosso escopo e fomos avançando e percebemos depois que a ferramenta, o painel em si, poderia ser usado para uma série de situações. como, por exemplo, termos uma visão panorâmica da prestação judicial. Então, ao identificarmos uma grande quantidade de processos contra uma determinada parte, daí surge uma série de desdobramentos possíveis nos mais variados, nas mais variadas escalas de gestão do tribunal. Na escala das varas, com a possibilidade de montar pautas específicas, pautas temáticas, para lidar com aquela situação específica. Pautas de conciliação, aí entra o SEJUSC também, pautas, ações específicas no sentido de medidas para acautelar aquele patrimônio para futuras execuções, gerenciar os riscos dessas execuções, gerenciar os riscos relacionados à possibilidade da estrutura do judiciário estar sendo utilizada para realizar fraudes, e aí, esse tratamento estratégico do acervo. Diante desse contexto que vivemos, de litigância em massa, nós precisamos também dar um tratamento adequado para essas demandas, no sentido de pararmos de tratar apenas os casos isoladamente e passarmos a tratar o problema como um todo. Isso aí repercute até na coerência dos julgamentos. Processos idênticos, parecidos, contra uma mesma parte, contra uma mesma empresa, às vezes, por uma falta de controle, uma falta de gerenciamento do acervo, faz com que sentenças diferentes sejam proferidas. Aqui eu estou abstraindo aspectos de técnica processual, mas a gente vê isso com muita frequência. E tudo isso é resultado dessa postura de tratarmos os casos e não tratarmos os problemas. Então, à medida que fomos avançando na elaboração do painel, do projeto e do processo de trabalho, vimos que poderíamos ter muito mais utilidades do que aquelas que foram pensadas inicialmente. E aí, construímos o nosso painel em três perspectivas de análise. A primeira perspectiva é do ponto de vista dos casos novos, em que nós fazemos uma análise com acompanhamento o nosso painel e dá uma demonstração diária do comportamento da quantidade de processos que estão ingressando. Trago aqui a tela, então a gente tem um filtro lateral para facilitar a segmentação das informações e, por jurisdição, mês, ano, órgão julgador e fase do processo. Processo por atividade econômica, por assunto. Uma das utilidades também ajuda o pessoal do DIPAC, que é a Divisão de Precedentes e Ações Coletivas, a fazer o manejo, o controle daqueles processos que eventualmente estejam afetados por algum tema, algum tema de repercussão geral. E aqui, nesse painel específico do meio, a gente tem uma espécie de gráfico, como se fosse um eletrocardiograma, em que ele faz uma demonstração diária de eventuais comportamentos atípicos do acervo. Então, ali eu faço um destaque, trago um exemplo aqui real, relacionado a uma vara do trabalho de Caicó. Então, está o filtro ali, Caicó, e ali nós temos destacado um pico de processos em um pequeno intervalo de tempo. Então, isso aí, a gente fez contato com o pessoal de Caicó e passamos a compreender todo aquele contexto social, econômico e político que estava por trás desse estouro de processo. Uma empresa com uma quantidade razoável de funcionários fechou do dia para a noite. E o encaminhamento da empresa foi procure seus direitos. Então, conversando com os colegas, o que aconteceu? A empresa tinha uma postura de tentar se valer do tempo de tramitação do processo para ir fazendo aquele manejo patrimonial e tentar se desvencilhar das obrigações. Porém, nesse caso específico, houve uma atuação muito proativa do advogado no sentido de, já no nascedor desses processos, adotar as técnicas processuais adequadas e resguardar aquele patrimônio. E, por fim, resultou que quase todos esses processos foram conciliados. Então, uma demanda dessa litigiosidade em massa foi tratada também com solução em massa. E tudo isso é evidenciado no nosso painel que, além de demonstrar esse pico de processos, rapidamente ele já destaca lá em cima a quantidade de processos que foram ajuizados contra essa parte. Percebam que os grandes litigantes de Caicó têm entre 21 e 11 processos cada um. Essa tela lá de cima no canto direito superior. Enquanto essa empresa que entrou em colapso, ela teve um fluxo de 165 processos. Na mesma tela também eu já tenho quem é o responsável por todos esses processos. 164 processos. Apenas um foi ajuizado por outro advogado. Então, saber também quem é esse advogado permite que a juiz, os conciliadores ou o SEJUS que façam algum tipo de atuação política no sentido de chamar esse advogado, sensibilizá-lo, mostrar a importância da conciliação, as vantagens. Então, tudo isso numa só tela, informações atualizadas D-1 e esse acompanhamento praticamente diário do fluxo de distribuição. E aí, pessoal, passando para uma outra perspectiva, nós temos também aqui, colapsou aqui o passado, porque o botão é outro. Nós temos também uma perspectiva sob a análise dos processos pendentes de baixas, que é o ativo circulante de processos, são processos que estão em tramitação nas três fases processuais. Isso aí propicia, por exemplo, ação em bloco na execução, seja no sentido de concentrar essas execuções, seja no sentido de dar uma tramitação mais coerente a esses processos. Porque, às vezes, o que nós observamos numa mesma vara do trabalho? Processos de execução contra o mesmo devedor, seguindo caminhos totalmente diversos. Então, isso, de alguma forma, favorece ao devedor. Ele se vale da ineficiência do Poder Judiciário para protelar o cumprimento dessas obrigações. Então, nós temos detalhamento dos processos por parte, também por advogado, possibilidade sempre constante dessas informações serem utilizadas para auxiliar as ações de conciliação. Então, tudo isso, uma visão panorâmica, esses dados, só para destacar, são dados extraídos do E-Gestão, dos itens do E-Gestão. Algumas informações não existem itens específicos da gestão, a gente vai no PJE e extraz essas informações para complementar. E a ideia é essa, é termos informações, pegarmos todos esses dados, transformarmos informações gráficas para auxiliar a tomada de decisões complexas e nas mais variadas escalas de gestão do tribunal. E aí, a gente tem, por exemplo, e pessoal, a gente desfocou algumas informações que são sensíveis, porque, a depender da análise, uma vez a gente fez uma apresentação dessa e a pessoa olhou e disse eita, a empresa tal está quebrando, né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado com isso e a gente foi explicar que não, não era o caso, mas era um alerta, vamos dizer assim. Então, a gente tem a listagem dos grandes litigantes ali, no caso aqui, eu estou trabalhando com execução, já me dá a quantidade de processos, já me dá a lista de todos os processos, uma estimativa financeira desses processos, o próximo passo do nosso painel é passarmos a integrar nesse rol financeiro aí os valores do último cálculo do PJE Calc, para auxiliar na formação dos processos pilotos, de execução, e com a possibilidade de utilização desses filtros para trazer uma maior precisão nas informações. E, numa terceira perspectiva, nós temos uma análise de variação, que é um relatório que faz uma comparação entre períodos distintos, do nível de litigiosidade daquela empresa, e aí, essa informação também, elas nos servem como um guia, uma bússola do nível de risco que as demandas contra aquela empresa oferecem no que diz respeito à efetividade da execução. Então, aqui, nós comparamos períodos, por exemplo, ali nós temos a comparação janeiro a maio de 2024 com janeiro a maio de 2023. E nós podemos perceber aqui nesse quadro em destaque que temos uma variação para todas essas partes aqui que estão desfocadas, superior a mil por cento. Significa que, neste ano, essas partes já receberam contra elas mais de mil por cento a mais de processos do que em comparação com o mesmo período do ano anterior. Aquele caso que eu mostrei lá de Caicó já vai em 173 processos, 17.300%. Lá nós temos uma variação também aqui desse lado no que diz respeito à estimativa de valores desses processos. Então, é praticamente inquantificável esse incremento. Então, nós usamos todas essas informações para guiarmos ações de execução, ações de conciliação. As informações também são utilizadas pela corrigidoria, pela divisão de precedentes e ações coletivas para responder aqueles inúmeros expedientes que chegam pedindo informação sobre processos com relação a temas específicos. E sempre nessa perspectiva de tratarmos o problema e não o caso isoladamente. E estamos já com... Apresentamos essa sistemática de trabalho, esse painel para o pessoal do STF, STJ, alguns tribunais já se interessaram e a gente fica feliz e conta com contribuição também daqueles que fizerem uso para que nos enviem pedidos de melhoria. Para os próximos passos, nós já temos algumas ideias que estão em discussão, no sentido de nós, de alguma forma, criarmos parâmetros para automatizarmos os alertas, no sentido de detector um comportamento atípico na vara de açúcar. A gente já disparou alguma comunicação ali para que aquela situação seja acompanhada. e também nós vivenciamos também um tema que não se fala muito, mas é a questão da profissionalização de testemunhas que entram em uma sala de audiência, dão um depoimento, saem, vão para outra sala de audiência, dão outro depoimento. É algo que está no nosso radar também, a possibilidade de um banco de testemunhas para auxiliar os juízes, os secretários de audiência, para eventualmente identificarem pessoas que adotam esse tipo de postura perante o poder judiciário. Então é isso, a ideia é nós termos informações de fácil acesso e atualizado para lidarmos com esses tipos de riscos. E era essa, pessoal, a explanação que eu tinha, agradeço o convite, Tassísio da CETIC que nos fez o convite, agradeço aos colegas que estão aqui, especialmente aqueles que colaboraram com o projeto, Juliana, Delgado, Priscila, e estou à disposição aqui, deixo meus contatos para quem sabe aí estreitarmos os laços e pensarmos em melhorias para o nosso painel. Obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos